Vamos de momento pig hoje? Opa! Vamos lá. Qual que é o momento pig de hoje, Uriel? O momento pig de hoje é uma tiração de sarro aqui do nosso queridíssimo Estadão. A gente conhece muito bem o Estadão, que apoiou o golpe contra, por exemplo, a presidente Dilma. Lançou uma campanha virulenta, machista e caluniosa contra a companheira. E agora, a opinião do Estadão, o editorial do Estadão, é por mais mulheres na vida pública. Eles acham que a falta de mulheres na Câmara, no Senado, representa aí uma coisa muito ruim para a sociedade. É um reflexo da realidade da mulher brasileira, como eles tentam colocar aqui nessa matéria. Semana passada completaram-se 90 anos da aprovação do voto feminino no país. E eles falam que é uma conquista muito importante e tudo mais. E que agora a luta deve ser para que a gente passe a votar nas mulheres. Vamos votar em candidatas mulheres. Eles deram o exemplo, inclusive, de uma candidata do MDB, do Mato Grosso do Sul. Aí sim! Se você é mulher, aí é do MDB. Pois é. Que legal. Então você vê, né? Esse é... Fica a pergunta, né, companheiros? Para todo mundo aqui que já nos acompanha e tudo mais, e para as pessoas novas. Isso vai resolver alguma coisa? A gente ter mais mulheres na Câmara, no Senado, independente da posição política dessas pessoas? Vai adiantar você pôr uma cota, por exemplo, para entrar mulheres, etc? Não. Isso daí, finalmente, é uma demagogia que serve aos interesses dos próprios golpistas. que agora usam essa campanha da mulher, do negro e de todos os oprimidos, no geral, para conseguir ter um escudo, né? Para não ficar aquele velho branco horrível, que nem o velho da Havan, outras figuras aí da direita. Eles tentam pôr uma figura mais bonitinha, né? Que a gente não pode atacar, nem nada assim. Porque é até gentil. Porque a sua cabra tinha muita feia. Aliás, é um truque da esquerda, né? A esquerda usa muito esse truque. E aí a direita também já está entrando nessa. É engraçado, o pessoal até comentou aqui no site, exatamente o que a esquerda defende. A esquerda identitária, né? Como a gente chama. É igual. Você vê que esse pessoal pauta a esquerda mesmo. É a mesma política. A mesma política do Estadão. É que não é qualquer jornal. É o jornal dos Estados Unidos, aqui no Brasil. É muito importante o pedido aí do Estadão para a gente votar nas mulheres. Vamos votar nas mulheres, companheiros. Mas, mais do que isso, vamos para a rua. A luta das mulheres precisa se aliar à luta da classe trabalhadora. A gente precisa tirar o Bolsonaro e todos esses golpistas. Precisa pôr para baixo aí todas as asneiras que o Estadão fala. Para não falar uma palavra mais feia. Mas, enfim, acho que a gente pode passar para o próximo. É mais uma tiração de sarro do Estadão. Em contraponto disso aí, a gente vai falar daqui a pouco da conferência do coletivo de mulheres do PCO. Porque, ao invés de ficar pedindo mais mulheres de qualquer tipo, você vai lá no zoológico, pega uma chimpanzé feminina e coloca lá na política e acha que serve para alguma coisa. Aí a política da Djamila, da Sinara Menezes, de todos esses estrumes aí da vida política que não serve para nada. Aí está o Estadão aí. Quero ver agora eles. Vai, Djamila, jamilaboticario.com. Vai aí agora e fala isso aí agora. Quer dizer que colocar qualquer mulher serve. Na polícia está cheia de mulher também. Inclusive, é engraçado, a nossa candidata prefeita de Olinda foi arrastada pela polícia no camburão. E ela nem estava portando o instrumento lá. Ela estava só incentivando e cantando. Estava até com uma criancinha lá no desfile do carnaval, lá em Olinda. Vamos ver se a esquerda vai defender essa mulher nossa. Porque Dilma e eles não tiveram coragem de defender.